Ai caramba, tá descontrolada Eu vou mandar pra tu, eu vou mandar pra tu Eu vou mandar pra tu, o que ela faz com o bumbum Eu vou mandar pra tu, eu vou mandar pra tu Ai caramba, tá descontrolada Ai caramba, tá descontrolada Ai caramba, ai caramba, ai caramba Tá descontrolada Ela tá dando saudade bem brava Ela tá dando saudade bem brava Ela tá dando saudade bem brava Tchau, tchau, tchau